Escuta o Marcos Aleno, se não valoriza, perde, então valoriza quem você ama, me sofre! Se não valorizar, com certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim, eu juro não vou suportar Vê você me enganar, cansei de te perdoar Se liga no que eu vou dizer, me amo mais do que você Porque você esnobou meus sentimentos, depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar, tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calado Vai me perder se não valorizar, amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza, amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Pense bem, não sou homem de perdoar Comigo se não deu bye-bye Chega, chega, não te quero mais Desculpa, mas eu sou assim Não te deixo pisar em mim Se liga no que eu vou dizer Me amo mais do que você Porque você esnobou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar, tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, sofri calado Vai me perder se não valorizar, amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza, amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Portão do Amor Entreguei o meu coração Você foi tudo uma ilusão pra mim Sempre foi assim Sinto muito o meu amor Mas o seu tempo acabou Por que você esnobou meus sentimentos Depois voltou com seus sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não valia a pena te amar, tanto assim porque Toda vez que eu te aceitava, você vinha e aprontava Só eu sei o que passei, só eu sei o que passei, sofri calado Vai me perder se não valorizar, amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Pode ter a certeza, amo, amo você Mas se não valorizar, vai me perder Mas se não valorizar, vai me perder Mas se não valorizar, vai me perder Te falo a última vez Não sei se vou me arrepender Eu sei que é bem melhor assim A nossa história chega ao fim Não lembro mais se era bom Eu só sinto a dor A dor, a dor, a dor O que me fez, o que falou O que me fez, o que falou Como fingiu, me enganou As dúvidas que provocou Como mentiu, falou de mim A nossa história chega ao fim Só ficou a dor Só ficou a dor Mas é passado Já ficou pra trás Já ficou pra trás Não quero mais ouvir sua voz E o teu sorriso Se desfez de nós E o teu sorriso se desfez de nós Já me acostumei Já me acostumei Pela última vez Mas é passado Mas é passado Já ficou pra trás Mas é passado Já ficou pra trás Não quero mais Mas é passado Não quero mais ouvir sua voz E o teu sorriso se desfez de nós Já me acostumei Já me acostumei Pela última vez Adeus Adeus E o teu sorriso se desfez de nós Estão de sua frente com o Marcos Heleno Pra tocar no seu coração Pra tomar cachaça Comer limão Eu entro no quarto E vejo sua mala fechada no chão E no guarda-roupa Um vestígio de solidão Doeu demais Doeu demais Meu coração E na geladeira Um bilhete Dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas Que não deu pra levar E se for sair Deixa a chave No mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar Seu rosto Se eu já beijei Sua boca Como é que eu vou te abraçar Vestida Se eu já te abracei Sem roupa Como é que eu vou abrir Aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou dividir O corpo que era exclusivo Só pra mim E na despedida Como é que eu vou Ainda não tô preparado Pra me despedir Eu entro no quarto E vejo sua mala Fechada no chão E no guarda-roupa Um vestígio de solidão Tô eu demais Tô eu demais Meu coração E na geladeira Um bilhete Dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas Que não deu pra levar E se for sair E deixe a chave E deixe a chave No mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou Como é que eu vou Beijar seu rosto Se eu já beijei Sua boca Como é que eu vou Te abraçar vestida Se eu já te abracei Sem roupa Como é que eu vou Abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou Dividir O corpo Que era exclusivo Só pra mim E na despedida Como é que eu vou Beijar seu rosto Se eu já beijei Sua boca Como é que eu vou Te abraçar vestida Se eu já te abracei Sem roupa Como é que eu vou Abrir aquela porta E te deixar sair Como é que eu vou Dividir O corpo Que era exclusivo Só pra mim Ainda não tô Preparado Pra me despedir É mais uma O melhor de Santo Amaro Eu te esperarei E sentaremos juntos Frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe Toda minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos Ainda existe amor E o seu olhar Me diz Eu voltarei Mesmo que passe Toda minha vida Eu te esperarei Se me der conta Eu regresso Para e penso E eu confesso Espero que o perdão Esteja em sua mente Por isso eu resto Eu sou sincero Eu te prometo Não me olha Depois que abrir Essa porta Ai eu te digo Se for não volta Sete de setembro A sua amiga Me ligou Me dizendo Que você estava Estava morando Perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Eu te esperarei E eu te esperarei Nós sentaremos Juntos frente ao mar E de bondadas Vamos caminhar Mesmo que passe Toda minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos Ainda existe amor E o seu olhar Me diz Eu voltarei Mesmo que passe Toda minha vida Não quero nada Sigo cantando Com a luz apagada Porque a guerra Me tirou seu olhar Mesmo que passe Toda minha vida Eu te esperarei Sigo cantando Com a luz apagada Porque a guerra Me tirou seu olhar Mesmo que passe Toda minha vida Eu te esperarei Se me der conta Eu regresso Para e penso E eu confesso Espero que o perdão Esteja em sua mente Por isso eu resto Eu sou sincero Eu te prometo Não me olha Depois que abrir essa porta Aí te digo Se for não volta 7 de setembro A sua amiga me ligou Me dizendo Que você estava morando Perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Eu te esperarei Eu te esperarei E sentaremos Surto frente ao mar E de bondadas Vamos caminhar Mesmo que passe Toda minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos Ainda se chamou E o seu olhar me disse Eu voltarei Mesmo que passe Toda minha vida Eu te esperarei 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 E nos teus olhos Eu te esperarei Chegou Fora do arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Eu pensei em comprar algumas flores só pra chamar mais atenção Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo A beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco com burquelo A de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Eu pensei Em escrever alguns poemas Só pra tocar Seu coração Eu sei Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo a sua mão Eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo Saber saber amar Diga sim pra mim Diga sim pra mim Sim pra mim Sim pra mim Prometo Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor Na dor O sofrimento é dividido Lhe juro Lhe juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria Na alegria Na alegria Felicidade vem em dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga Pra essas coisas Te darei Toda a riqueza De uma vida O meu amor Então case-se comigo Numa noite de luar Ou na manhã de um domingo A beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco Com buquelo Matemel Diga sim pra mim Sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra mim Celestane sofrendo com Marcos Helendo Falando de amor Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo Num oi Logo que o sol Se pôs Já apaixonei Num beijo Você falou Posse Eu deixo Quando eu vi Já era cedo Quando eu vi Cafézinho Pão de queijo E eu que duvidava E eu que duvidava do amor Tô aprendendo Amando a flor Só quero ir se você for E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço No seu abraço Não era pra ser Mas foi Agora não tem Depois Começou tudo Num oi Logo que o sol Se pôs Já apaixonei Num beijo Você falou Posse Eu deixo Quando eu vi Já era Cedo Cafézinho Pão De queijo E eu que duvidava Do amor Tô aprendendo Amando a flor Só quero ir Se você for E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço E quando eu notei Já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo No seu abraço No seu abraço No seu abraço Se a gente só colhe o que plantou Por que é que eu tô colhendo saudades Se eu só plantei amor Cuidado Cuidado Vai que a minha carência Não sentimos falta Da sua ausência Você sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar Dar a volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Vai ser você correndo atrás E eu dizendo nunca mais Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Não vai dizer que se arrependeu Ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Se a gente só colhe o que plantou Por que é que eu tô colhendo saudades Se eu só plantei amor Cuidado Vai que a minha carência Não sentimos falta Da sua ausência Você sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar Dar a volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Vai ser você correndo atrás E eu dizendo nunca mais Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Não vai dizer que se arrependeu Ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Escuta essa pedrada no seu coração Escuta essa pedrada no seu coração Eu convido você Vem sentar comigo aqui na mesa Escuta só Portão do Arrocha Aqui sentado nessa mesa Só o copo de cerveja é minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você comigo Que hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esqueceu De todos os nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara Solitário e frio Com a ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Isso maltrata o coração Do cabra sofredor Só tomando uma cachaça Daquele jeito até de manhã De todos os nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara Solitário e frio Com a ser difícil Me apaixonar de novo A culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Acreditar no amor Já não faz mais sentido Eu vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara Solitário e frio Vai ser difícil Me apaixonar de novo E a culpa é sua E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido Vou continuar Nessa vida bandida Até você voltar Até você voltar Até você voltar Pra tocar no seu coração Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou E não gostou de mim Não sente amor Me fere e me risca de amor Tu foges Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Tu foges Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo amor Quais as armas que encontram Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Não sente amor Me fere e me risca de amor Tu foges Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Tu foges Não me alimenta Não sabe que Já me conquistou Agora estou sofrendo Amor Agora estou sofrendo Amor Agora estou sofrendo É mais uma pedrada no seu coração Será estudando e sofrendo com o Marcos Heleno Ai, a madrugada Tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Veja em nossa cama Veja em nossa cama Só tá faltando você Já tentei, já fiz E tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto E no nosso quarto As lembranças Vem dizer 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 Volta de mim, me ajude a viver, eu te juro, tá difícil de esquecer. Ei, sua príncia gostosa, Celestane sofrendo com o Marcos Heleno. E no nosso quarto as lembranças desse amor, sinto o cheiro do perfume que você deixou, no lençol da nossa cama. E o desejo de poder de novo te encontrar, vai ser lindo ver você se entregar. Quero ouvir você dizer que ainda me ama, vem dizer que ainda me ama, vem dizer que ainda me ama. Toma conta de mim, me envolve em seus braços, só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim. Toma conta de mim, me ajude a viver, eu te juro, tá difícil de esquecer. Toma conta de mim, me envolve em seus braços, só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim. Toma conta de mim, me envolve em seus braços, só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim. Toma conta de mim, me ajude a viver, eu te juro, tá difícil de esquecer. Toma conta de mim, me envolve em seus braços, só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim. Você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração não é de papel Que a chuva molha e as palavras se apagam A minha mente tira feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como eu vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentar de mais em vão Tentar tirar você do coração E como eu vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão A melhor playlist pra tomar cachaça Até de manhã Esqueça o mundo e vem com o Marcos Heleno Mas acontece que o meu coração não é de papel Que a chuva molha e as palavras se apagam A minha mente tira feito um carrossel A minha mente tira feito um carrossel Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Tentativas em vão Tentar tirar você do coração E como eu vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentar de mais em vão Tentar tirar você do coração E como eu vou viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentar tirar você do coração Eu briguei Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei o meu amor embora Ah, 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 ah Amor, amor Amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Eu briguei Estava fora de mim Estava fora de mim Tanto que te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Amo Por onde você anda nessa hora Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mantenho o meu amor embora Amor, amor Amor, amor Amor, amor Meu amor Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Amor, amor Amor Legenda Adriana Zanotto